Olá, senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Agora nós vamos para a partida 13 do torneio dos candidatos, dos antes candidatos, não, do campeonato mundial, o match do século, 1972, Fischer e Spassky. A partida 14, o match era ilimitado em 24, 6 a 3 por Fischer nesse momento, o Spassky tinha que fazer alguma coisa, e nessa partida 14 ele perde uma boa oportunidade de... explorar, depois de C4, uma abertura inglesa, E6, cavalo F3, D5, D4 que inverteu para um gabito da dama, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7, bispo F4, roque E3, C5, acho que essa é uma boa continuação para as pretas, D toma C5, cavalo C6, C toma D5, E toma D5, bispo E2, bispo E1, C5, as pretas ficam com o espelho isolado, tudo que o Spassky precisa aí para criar bastante confusão, jogar bem agudamente. Foque, bispo E6, torre C1, torre C8, A3, H6, bispo G3, bispo B6, cavalo E5, cavalo E7, o Fisker querendo trocar a peça, o Spassky negando, óbvio, cavalo A4, cavalo E4, dois toma C8, bispo toma C8, cavalo F3, bispo D7, e aqui o Fisker joga bispo F5, depois de bispo tomar A4, dama toma A4, cavalo C6, ele teria que voltar esse bispo para C3, mas ele voltou bispo para F4, e aqui dá um monte de coisa surreal que nós vimos, de uma forma incrível do Spassky explorar essa posição, esse é um exercício bem avançado, quem tiver um nível bem forte, quiser pensar nessa posição, pretas tem uma condição sensacional. O Spassky podia ganhar, que iniciativa violenta, jogando G5, que lança mais bizarro, lança difícil, a Judith Polgar, no livro dela, na trilogia dela, comenta muito, que é um lança que ela gosta muito, só que na verdade ela fala do G4, apesar de mostrar G5 também, e já vi algumas partidas, parece estranho que desprotege um rei, mas não tem como explorar isso, e tem como o preto dar uma grande pressão aqui, por exemplo. Se jogar bispo E5, joga G4, está atacando o cavalo, que defende o bispo que está atacado. Se jogar bispo G3, H5, vem espremendo aqui, torre D1, que é o nosso bem natural, H4. se bispo é S5, G4. Cavalo D2, leva o incrível aqui, cavalo toma F2, o que é o xadrez, né gente? Depois de rei, toma F2, cavalo toma bispo. Sensacional, né? Muito, muito interessante, a ideia, a defesa aqui do, torre D1, teórica, né? Seria, contra essa ideia aqui, né? K4, bispo é S5, G4, cavalo D2, e agora, se cavalo toma bispo, cavalo toma cavalo, só que aí, ele sacrifica aqui primeiro, e depois toma lá. E quem está aberto aqui, incrivelmente, é o rei das brancas, por exemplo, D1, F4, torre A8, sofrimento das brancas aqui, vai ser terrível. Mas para a sorte de Bob, o Spassk não viu, jogou D1, F6, e aqui, a partida seguiu, bispo B5, é bem interessante, Fasca atacou o peão de B, o Fischer poderia ter defendido, dá uma B5, mas depois de T4, vai dar um jogo muito complicado, não era bem, porque o Fischer está querendo, ele jogou bispo B5, que é muito interessante, já que eu falei nas outras partidas, que o Fischer gostar de segurar o peão, aí ele dá o peãozinho, dama toma B2, bispo toma C6, cavalo C3, ataca dama, dama B4, dama toma B4, A toma B4, B toma C6, o Spassk está com o peão a mais, mas o Fischer tem muita atividade, bispo S5 ataca o cavalo, cavalo B5, torre C1, torre C8, cavalo D4, ótima jogada, se troca, esse peão que vai ficar bloqueado, para sempre, aí F6, e o Fischer manda o sensacional, bispo toma F6, por exemplo, se toma o peão, cavalo toma cavalo, completamente igual, bispo toma D4, bispo toma D4, cavalo toma D4, peão toma D4, torre B8, rei F1, para tirar o rei da rede mate, torre toma B4, torre toma C6, torre toma D4, igual aqui, com torre A6, rei F7, torre toma 7, rei F6, torre D7, H5, rei E2, G5, rei E3, totalmente empatado, torre E4, checa, rei D3, rei E6, torre G7, rei F6, torre D7, rei E6, e a corda de empate, claro, que esse final é totalmente empatado, o espaço perdeu uma chance, aí, de diminuir, nessa, décima quarta partida, muito obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo da série Bob Fischer.